Do lençóis da cama A pele branca, gata, garota O peito a volta Se eu fingir dormindo, lindo Você está me convidando Menina quer brincar de amar Você está me convidando Menina quer brincar No escuro do quarto Bela na noite Nas ondas do luar Os seus olhos negros Pantera nua Vem me hipnotizar E eu olho o sorriso Lindo Você está me convidando Menina quer brincar de amar Você está me convidando Menina quer brincar de amar Você está me convidando Menina quer brincar de amar Você está me convidando Menina quer brincar Quer brincar? Obrigada.